Música Olá gente, tudo bom? Espero que vocês estejam super, super bem Alessandra Silva uma vez mais aqui no canal The Alispa pra vocês Bem-vindo aqui as pessoas novas que estão chegando aí no meu canal, sejam bem-vindos E pra aqueles que sempre estão me apoiando, botando aquele like e sempre dando presente aqui no canal Muitíssimo, muitíssimo obrigado E bom, não esquece aí de me seguir aí nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook É o mesmo nome, é The Alispa É sobre essa maquiagem aqui, amarela, faz muito tempo que eu não faço uma maquiagem amarela Que você pode usar, que é uma maquiagem pra noite, porque é bem chamativa, é fio de cores aqui E pra quem tem aquela personalidade mais ousada e gosta de botar uma maquiagem assim, mais forte, mais vibrante Essa maquiagem eu queria, ela é ideal pra vocês, vocês podem mudar a cor do batom Eu dava tudo pra te ver chegando bem nessa hora Um batom rosa, entendeu gente? Faz muito tempo que eu não coloco um batom rosa Se eu posso, você aí de casa também pode fazer qualquer coisa, tá? Não somente maquiagem, mas o que vocês quiserem na vida Fazer, aprender, nunca é tarde pra aprender nada na vida, tá bom? Então vamos embora lá, começar, vamos parar aí de blá 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 Se não, se deixar aqui eu falo E vamos lá, ver como eu fiz essa maquiagem Ok, só vamos começar aí com a sobrancelha Vamos, todo mundo já sabe como é que eu faço essa sobrancelha Eu sempre uso a mesma quartetinha aí da Kiss Vou só nada mais preenchendo Super fácil Só dando aquela preenchidinha Seguindo mesmo a forma da minha sobrancelha Nada diferente que eu faço sempre aí nos meus vídeos, né? Eu acho assim, você vê a diferença quando você preenche a sobrancelha E faz esse acabamento aí que é delineando com um corretor Qualquer corretor que vocês tiverem aí Só vocês preencherem a sobrancelha E depois vocês como limpando assim em volta da sobrancelha preenchidinha Vocês vão ver que maravilha vai ficar a sua sobrancelha Olha só, gente, como que dá aquela bem... uma destacada bem legal na sobrancelha E sobrancelha feita é tudo Agora eu tô usando aí esse batonzinho aí de manteiga de cacau Ele é da Rimmel E vou pegar aí meu corretor É da Maybelline Esse é o Fitment da Maybelline É um dos que eu tô usando agora Muito, muito bom também E vou pegar esse pó translúcido aí E vou como dar uma seladinha aí naquele corretor que eu usei aí nos meus olhos Como vocês podem ver, eu peguei aí um durex É o meu segredinho quando eu uso sombra preta Eu adoro colocar o durex aí Fica um acabamento muito legal Pego a minha paletinha da Tarte E pego essa cor aí Que é um rosinha mais queimado, não sei Mas pra começar a fazer a sombra de transição Sempre quando você vai usar uma sombra preta É muito bom você começar com uma sombrinha mais clara Então eu coloquei essa sombra mais clara de transição na minha linha do côncavo E voltei com a mesma paleta e peguei essa preta A sombra preta E coloco aí no meu cantinho externo Só aplico aí, ó Vocês podem ver que eu aplico Só no canto externo E depois que eu vou esfumando as bordinhas aí da sombra preta E levando pra cima Eu mudo de pincel com o pincelzinho que eu usei a primeira sombra de transição E começo aí a esfumar as bordinhas Volto com o pincel que eu estava usando a sombra preta E continuo aí aplicando, depositando mais sombra preta de pouco a pouco Fazendo camadinhas e esfumando Aplico, deposito sombra preta e esfumo E agora eu pego aquele corretor que eu usei E coloco um pouquinho no dedo E como dou uma limpadinha aí no meu canto interno Até mesmo, até na metade Aonde eu vou colocar essa sombra amarela E coloco aí no meu cantinho externo E vou levando até na metade aí Encontrando com a sombrinha preta Agora pego essa sombra laranjinha E aplico ela na conexão Na conexãozinha aí entre a sombra preta e a sombra amarela Pra ajudar aí a conectar as duas e não ter nenhuma marcação Retiro aí a fita crepe, né? O adesivo, sei lá como vocês chamam isso aí Durex, não sei Pego o meu delineador da Playboy Que eu comprei aí no Brasil Estou amando ele É super fácil de fazer um delineado E faço um delineado muito simples Só dou uma puxadinha mesmo ali Seguindo a linha preta ali da sombra E um delineado bem fininho Pego o meu Curvex aí Dou uma curvadinha aí No meus cílios E logo depois eu já vou colocando Meus cílios portiço Sempre tenho dificuldade Para colocar os cílios portis Mas um dia eu chego lá Com muita prática Eu chego lá E vocês também, gente Com prática, paciência Vocês também vão conseguir fazer Cada maquiagem maravilhosas Que vão arrasar aí na balada Acredita em mim Aí eu pego aí o pré-fixador aí Da MAC E spray aí na minha cara aí Para poder dar aquela hidratação Porque a cara da bicha Tá seca Tá horrível Então aí eu usei isso aí Também para fixar A maquiagem durar mais E também para dar uma hidratação Que esse pré-fixador Ajuda a dar uma hidratação aí E logo usei Uma minha base Também que essa base Gente, eu estou apaixonada Nessa base É da Milani Apliquei aí Olha só que maravilha Voltei com o meu corretivo Lá da Fit Me Da Maybelline Coloquei aí Em forma de triângulo De luzes aí Não sei como é que vocês Querem chamar isso Debaixo dos olhos E no meio aí Do narizinho Para dar aquela afinada No nariz E no queixo E um pouquinho aí Na testa aí Entre a sobrancelha aí E agora Eu vou pegar esse bastão É um corretivo em bastão É um corretivo escuro Né? Marrom Para fazer um contornozinho Que é a parte que eu mais amo E é a parte da maquiagem, gente Que assim Você consegue fazer maravilha aí No rostinho de vocês Então aí eu coloquei Aí na testa No nariz Embaixo aí do queixo E pontoneando aí Meu rosto Para dar aquela Deu aquela impressão Assim de cara fina Pois é É só impressão mesmo Sabe? Por isso que eu amo Maquiagem Maquiagem Você pode fazer de tudo Peguei aí O meu pó translúcido Estou aí selando Né? Deixando essa pele sequinha Todos esses cremes aí Esses corretivos Essa base que eu usei Então eu selei ela Com esse pó Com esse Esse pó Translúcido Voltei com aquela Primeirinha sombra lá Que eu usei E a sombra preta Foi essas duas sombras Que eu usei E a primeira E coloquei aí Debaixo Do meu Lagrimal Agora venho Com o lápis preto E coloco aí Dentro da linha Do meu lagrimal Volto com essa palhetinha Aí Com esse Contornozinho aí Marronzinho Né? Como um bronzezinho E dou mais uma Realçada em cima Daquele corretivo marrom Que eu usei Dou aí Uma selada Com esse Corretivo em pó Né? Pra dar uma selada Naquele em creme Que eu usei De bastão Pego esse blush Aí Rosinha Queimadinho E dou aquela Colocada aí Na bochechinha Da garota Pra dar aquela Arzinha De que Né? Pegou um sol É isso aí E vou aí Com esse iluminador Aí que eu sempre Tô usando Ele é da Tarte E coloco Nessa área aí Esse ossinho Aí da bochecha E também No meio Do seu nariz Porque eu adoro Esse nariz iluminado Entre a supracelha E adoro Não rodar no queixinho Também E aí No base aí Que eu não sei Como vocês falam Arco do cupido Não sei É isso aí mesmo Pego meu batom Para o favorito Meu Deus Esse favorito Não quis sair E esse É o resultado final Esse batom aí É da Chanel Esse rosa maravilhoso Que eu amo Olha essa maquiagem Gente Essa maquiagem Assim no final da conta Eu falei assim Meu Deus Será que vai sair Legal esse amarelo Mas olha só Que liquidez Essa garota aí Que vocês estão vendo Ficou Outra mulher Outra mulher Meu Deus do céu Mas então é isso aí Gente Tchau Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau